A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A madrinha deste evento e sua dança única e mágica, com vocês, Maize Ribeiro. A boca que roda em nós, quando chegarmos a olhar. Maíse Ribeiro. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos